Inscreva-se e ative o sininho das notificações. Valeu! Bom dia, meus amigos! Hoje, 2 de 2 de 2020, estou aqui na Forquilha dos Rios, que é o encontro do Rio Taperuá com o Rio Paraíba. Esse aqui que vocês estão vendo, é o Rio Taperuá que desce mais uma vez com a grande cheia nesse ano 2020. Ali também, o Rio Paraíba com outra grande cheia. Estamos aqui fazendo o registro, informando para a população. Amanhã, o nosso Açú, Deputados Pessoa, vai ter uma recarga significativa na data de amanhã, quando fizer a medição, gente. É uma informação fantástica. Olha que coisa linda aí, imagem maravilhosa, mandada aí e abençoada por Deus para garantir a segurança hídrica de mais de 18 cidades, da nossa Rainha da Borborema, de vários ribeirinhos. É fantástico, gente! Obrigado, Deus!